Educada vs Mal Educada Criança Mal Educada Nossa, uma loja de brinquedos Eu vou comprar todos Porque eu tenho muito dinheiro Ah, é aquela menina Que vem aqui perto Eu acho que ela nem tem brinquedo Pra vir aqui e comprar Eu vim aqui pra comprar Todos esses brinquedos Então, mozinha Eu não posso te vender Todos esses brinquedos Porque aqui sempre passa crianças Que querem comprar Ah, tá bom Tá bom Me vendi Três, então Três eu vendo Mas por que você tá tão brava? Duzentos e cinquenta reais Duzentos e cinquenta reais Cinquenta reais Nossa, que tanto de dinheiro Chego a cair tudo Me dá três de cem Que eu te volto o troco Tá bom A de cem é azundo Você conhece esse dinheiro? Conheço Azundo Ai, a gente Essa menina acha que só porque ela tem dinheiro Ela pode comprar todos os meus brinquedos Ai, é porque eu sou rica Mas a gente não pode ser egoísta desse jeito Ai Por acaso você já ajudou alguém hoje? Não Pois deveria Ai, sua chata Ai, eu não gosto de você Ai, nenene Toma seu troco Que menina mal educada Vai deixar os seus brinquedos? Ai, sua chata Pronto Pronto Depois você vai na sua casa E a sua mãe vai fazer você me pedir desculpa pra mim Ai, eu não vou não Então tchau Tchau Mal educada Nossa, uma lojinha linda de brinquedos Que pena que eu não tenho dinheiro Mas eu vou lá falar com a moça Oi Oi, moça Ai, eu quero tanto esse brinquedo, esse brinquedo e esse brinquedo Você tem dinheiro? Fica 300 reais Ai, eu não tenho Mas eu sou muito boa em ajudar Ah, você é boa em ajudar? Já Já sei Que tal você varrer então a minha lojinha? Tá bem sujo aqui O que você acha? Sim, muito legal Obrigada Então tá bom Você varre a loja E eu te dou um brinquedo Pode ser? Tá Então eu vou sair rapidinho Ai você cuida da minha lojinha e varre pra mim, tá bom? Então tá bom Ai, tá sujo O que eu vou fazer? 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 Nossa, você cuidou muito bem da minha loja, tá tão limpinho, você barreu tudo, hein? Legal! Nossa, você é muito eficiente! Uau! Pode escolher um brinquedo pra você, eu te dou. Eu vou querer... Essa Barbie? Uhum. Então tá bom. Obrigada, eu vou brincar. Tá bom, tchau! Tchau! Menina educada, hein? Trabalhadeira, diferente daquela outra. Que veio aqui, que era chata, chata. O que que eu vou fazer? Vai molhar todas as minhas coisas! Não tem ninguém pra me ajudar! E agora, o que que eu faço? Nossa! Vai chover! Vai chover! Você pode ajudar! Eu te dou mais um brinquedo! Tá! Então vamos, me ajuda a carregar as coisas! Pega aqui a mesa! Rápido, põe aqui ó! Vamos carregar tudo! Ainda bem que a gente trouxe, né? É! Nossa, ainda bem que você é uma boa menina, muito educada e que me ajudou, viu? Porque senão eu ia molhar todos os meus brinquedos! Eu vi aquela menina! Ela não te ajudou mesmo? Não! E ela foi muito mal educada! Agora, porque você é uma boa menina e você me ajudou porque meus brinquedos iam estragar tudo se você não me ajudasse! Eu vou deixar você escolher dois! Qual que você quer agora? Eu vou querer essa barba e esse já tá feito! Ah, então tá bom! Pode pegar! Obrigada! De nada! Tchau! Tchau! Tchau, mocinha! Bem educada! Tchau! Tchau! Vai com Deus, viu? Se cuida, tá? Não conversa com estranhos! Tchau! 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 Tchau!